observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta audiência, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e aprovação. No âmbito da Assembleia Fiscaliza, dá ênfases para a reunião do 1º ciclo de 2023, apreciação de contas do governo e do tema específico para acompanhamento pela comissão do tema em foco. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação de plenário. Sobre a mesa, requerimentos da deputada Andréia. Requer seja retirado de pauta os requerimentos de segunda fase. Em votação o requerimento, as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Suspenda a reunião por alguns minutos. Estão reabertos os trabalhos. Requerimentos. As deputadas que subscrevem, requerem, seja informada à mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que o tema Banco de Empregos, a vez dela, foi escolhido por esta comissão para ser submetida e acompanhada a acompanhamento intensivo no âmbito do projeto Assembleia Fiscaliza, tema em foco do bienio 2023-2024 nos termos da deliberação número 2783, de 27 de janeiro de 2022. Requerimento. As deputadas requerem, seja informado à chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais o tema deliberado por esta comissão para ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1º de 1º a 31 de maio de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Tema. Número de atendimentos, montante de investimentos em equipes multidisciplinar e expansão das unidades da delegacia especializada em atendimento à mulher no Estado, inclusive, sob o seu funcionamento ininterrupto conforme prevê a Lei Federal nº 14.541, de 2023. Requerimento. Seja informado ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais o tema deliberado por esta comissão para ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Tema. Atendimento e expansão de patrulhas de prevenção à violência doméstica no Estado, bem como ampliação do treinamento dos policiais militares para atuação no combate a esses crimes. Requerimento. Seja informados à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social os temas deliberados por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa a 1º de janeiro a 31 de maio de 2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Temas. As políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria de Política dos Direitos da Mulher, instituída pela Lei nº 24.313, de 2023, a expansão do Programa Branco de Empregos e do Ônibus Lilás, o acolhimento e o acompanhamento psicológico de crianças e adolescentes vítimas de crimes de abuso e exploração sexual no Estado. Requerimento. Seja informado ao Secretário de Estado de Segurança Pública o tema deliberado por esta comissão para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão. tema, informações sobre o projeto de prevenção e enfrentamento à violência doméstica contra a mulher e responsabilização de homens autores de violência, executado pela Subsecretaria de Prevenção e Criminalidade da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança, com recursos do Fundo Especial do Ministério Público. As deputadas em votação, os requerimentos. As deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença das deputadas Andréa de Jesus, deputada delegada Sheila, a presença de todos aqui na sala, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.